Fui inventado esperar os 5 pacotes chegarem e simplesmente demorou horrores. Pra vocês terem noção, um pacote chegou com uma semana e meia, já teve outro que praticamente demorou quase um mês pra chegar e sim não demorou um mês, viu? Eu quase surtei, porque demorou muito, gente. Tem uns dois pacotes aqui que eu não sabia nem o que que tava acontecendo. Não aconteceu isso com vocês também, porque o Correios eu acho que enlouqueceu, simplesmente isso. Juro, eu tava quase surtando, querendo abrir esses pacotes. Tinha quase todos aqui em casa e só faltava um bendito pacote, que só Deus sabe o que é que ele tava fazendo há mais de duas semanas no estado vizinho onde eu moro. Mas finalmente ele chegou, né? Graças a Deus, pai. E agora eu vou abrir ele junto com vocês e avaliar todos os meus pacotes da minha nova comprinha da Shein. Tem muita coisa legal, então bora lá ver. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Oi, minha gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Wendy Miller e neste canal dou dicas de comprinhas na internet. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. Vou começar por esse aqui, que eu já tenho mais ou menos noção do que é, porque vem descrito aqui na frente. Bora lá ver minhas novas comprinhas. Ó, esse aqui é uma calça jeans, só que é uma calça jeans básica, sabe, gente? Uma calça assim, jeans lisa, que dá pra você usar com vários looks e pra diversas ocasiões. E era o que tava faltando no meu guarda-roupa, porque eu gosto de umas coisas bem diferentes. Aí acaba que eu preciso de uma coisa assim mais tradicional e não tenho. Aí eu vi essa aqui lá na Shein, já adianto pra vocês que o tecido é aquele jeans grosso. É um jeans grosso mesmo, exatamente como eu tinha visto nos comentários. Ela é muito linda essa calça. É uma calça básica e só tem apenas alguns detalhes aqui, ó. Tem alguns detalhes assim, como se fosse meio que perdendo um pouquinho a cor. Ela é de zip, é normal, tem bolso aqui na frente e tem bolso atrás também. Eu escolhi ela no tamanho S. Bora lá ver se essa calça vai caber, viu? Porque eu escolhi tamanho S. E ultimamente eu não tô fazendo tanta dieta assim não. Eu voltei hoje. Inclusive eu voltei hoje, exatamente hoje, a fazer dieta. Porque eu tinha avacalhado um pouquinho o negócio. E pra usar com essa calça, eu vou colocar esse top aqui. Eu não escolhi necessariamente pra usar com a calça, né? Mas pode ser que fique legal, ó. Eu já tenho um top desse aqui preto. E, gente, é muito bom. Esse top é muito, muito bom mesmo. Pelo menos o preto eu amo de paixão. Eu não sei o branco, né? Ele tem dois tecidos, ó. São dois tecidos. Eu lembro que o preto, ele ficou um pouco folgadinho aqui. Eu precisei dar uma pinçazinha aqui assim, ó. Na alça pra ficar mais apertadinho. Mas ele é bem baratinho e eu gostei muito do preto. Eu não sei do branco como é que vai ser. Eu vou provar ele aqui com a calça pra poder ver. Vou ser sincera pra vocês. Eu não usaria esse look da forma que ele tá. Porque fica, tipo, muito, mas muito piriguete vibes. Não que eu não seja, né? Eu sou um pouco piriguete vibes. Mas aqui já tá demais. Mostrando muito a minha barriga. Eu usaria ele com a terceira peça, sabe? Ou uma jaqueta ou algo do tipo. Eu acho que fica bem legal. Inclusive, eu gosto muito de usar top, assim, com jaqueta ou blazer por cima. Pra o top, eu gostei muito dele, muito mesmo. Eu já tinha um desse preto e ele veste super bem. O tecido é bem gostosinho, estica bastante. E ele não tem muita transparência por ser branco. Eu tô com o sutiã aqui embaixo e ele não dá pra ver muito. E eu gostei muito disso dele. Por isso, pra ele, eu vou dar a nota de 10 de 10. A calça, o material é excelente. Eu também gostei de que ela é cintura alta aqui. Eu achei que ela veste super bem também. Mas tem uma coisa que eu não gostei tanto. É aqui, ó. Da parte de trás, ela dá uma impressão que dá um pouquinho de achatada aqui na bunda. Mas é tipo, bem pouquinho mesmo, sabe? Somente por isso, eu vou dar 9,5 de 10 pra ela. Eu tô tocando nesse aqui. E eu acho que é a minha tamanca. Peraí, calma. Ninguém sai, ninguém sai. É a minha tamanca! Vou explicar a turro dessa tamanca. Eu gosto muito de sandálias. Tipo aquelas sandálias de nuvem, sabe? Que é borracha mesmo. E eu uso muito, gente. Mas tipo, muito mesmo no dia a dia. É a minha favorita da vida. Porque é muito confortável. Se vocês começarem a usar sandálias de nuvem, vocês não vão querer parar de usar. Daí eu pensei, por que não escolher uma tamanca de nuvem? Olha só a ideia que eu tive. E foi o que eu fiz. Comprei uma tamanca de nuvem. Que é totalmente de borracha. Ela é leve, que nem a maioria das sandálias de nuvem, ó. Bem levezinha. E deve ser muito confortável, cara. E pra usar assim no verão, deve ficar tipo assim, bafônica. Meu Deus. Quase destruí o cenário agora. Aqui embaixo, ó. Ela tem esse detalhe assim, como se fosse antiderrapante. Eu escolhi ela no tamanho 38, 39. Aqui no Brasil, eu calço como se fosse um 36,5. Eu calço 37, porém não é exatamente o tamanho do meu pé. O meu pé fica entre 36 e 37. Pois é, minha gente. Ele tem esse babado aí, sabe? O único lugar que eu sei que existe 36,5 é na Shein. Porque alguns sapatos tem o número lá, 36,5. Mas em outro lugar, eu nunca tinha visto. E descobri justamente com a Shein isso. Eu vou colocar aqui no meu pé pra poder ver. Mas eu gostei muito por ele ser levezinho. Não sei nem como eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Sem mostrar o babado aqui que não pode mostrar, né? Ele é exatamente do tamanho do meu pé. Exatamente do tamanho do meu pé. Já tem uma tamanca favorinha. Já tem uma tamanca favorinha, tá? Olha só. Pera aí. Calma. Dá pra vocês verem? Vocês estão vendo daí? Ó, a minha nova tamanca. E não é que a tamanca coube? E, gente, ela é muito confortável. Muito confortável mesmo. É bem, bem leve mesmo. E eu pensei de montar um look com essa tamanca. E já adiantando pra vocês, a nota que eu dou pra ela é 10 de 10. Adorei minha tamanquinha nova. E pra usar com ela, eu pensei em colocar, Sabe aquelas saias que é tipo de cetim? Então, uma saia de cetim e uma blusa tomara que caia. Bem na minha vibe, assim. Eu gosto muito dessas saias longas. E eu gosto de usar com top, com algo do tipo que eu acho que fica bem vibe verão. Mas tipo, um sexy sem ser vulgar. Tipo isso. Daí, eu comprei uma nova saia. Ah, aqui é os tops, gente. E os tops. Na realidade, não é top, né? É blusa. Eu acho que é blusa. Enfim, bora lá ver. Eu sei que é tomara que caia. É um kitzinho que vem vários. Ó, vem o preto, o marrom e o branco. Ai, tem uma coisa aqui que eu já tô adorando. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem essa borrachinha aqui. Gente, isso aqui. Quando o tomara que caia vem com isso, tipo, pra mim já ganha um pontinho a mais. Só por isso. Porque ele evita com que fique deslizando, que fique caindo, sabe? É muito ruim quando você usa um tomara que caia que você tem que ficar o tempo todo puxando assim pra cima. E isso aqui evita que isso aconteça. E o tecido é muito gostosinho, cara. Muito gostosinho mesmo. É aquele tecido bem levezinho, sabe? Aquele tecido... Sei definir, mas é um tecido como se fosse respirável. Eu nem sabia que tinha esse tecido tão bom desse jeito. E aqui na lateral, estica, ó. Fica franzido na lateral porque estica. Todos os três são da mesma forma. E aqui em cima, tem como se fosse uma parte dobrada. Eu vou pegar a saia que tá em algum desses pacotes aqui pra poder provar com essas blusas. Bora lá abrir mais um pacote. Agora, sabe o que eu tava pensando? Eu acho que eu vou comprar as peças separadamente. Cada uma em um pacote diferente. Só pra eu ter que abrir vários pacotes. Porque é muito bom a sensação. Eu não sei explicar pra vocês. Eu não sei explicar, mas isso me dá, tipo, um prazer, uma felicidade, cara. Parece que eu tô ganhando presente, sabe? Porque é bom demais. Vou abrir aqui. Isso aqui eu tô doida pra mostrar pra vocês. Doida, doida, doida. Bora lá pra saia. Uma coisa por vez. A saia, eu já tenho uma nesse estilo que é da Shein. E, tipo assim, todo canto que eu vou, todo mundo me pergunta de onde é essa saia. Eu fico, tipo, passada, impressionante. E todo mundo me pergunta. Porque é uma saia que dá uma chiqueza, que dá uma elegância, que você vê uma coisa assim, tipo, veste bem. É muito bonita. Agora, eu não sei se eu acertei o tamanho. É isso que tá me preocupando. Eu tenho uma branca e tenho um azul. E agora, eu comprei uma cinza, que é a minha cor favorita da minha life. Olha só, aqui atrás. Dá pra vocês perceberem, né? Essa saia aqui, ela é um luxo, gente. É um luxo mesmo. Se eu não me engano, ela é da Daisy. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela é da Daisy. Enfim, se ela for, vai ter aqui na foto do lado e vocês vão ver o nome da marca. Mas o tecido é muito bom. É muito bom mesmo. Olha como ele é. É porque tá amassada, né? Porque tava dentro da sacola. Mas é um tecido que fica muito bonito. Agora, eu tô achando essa aqui mais longa do que a saia que eu tenho. Então, talvez, não sei se vai ficar tão legal. Só vou saber provando. Eu escolhi ela... Cadê, mulher? O número do babado. Tamanho S. Escolhi tamanho S. Que agora, garota, quer ser somente uma gérrima. Uma modelo Fashion Week. Bora lá provar. Eu não sei se eu gostei desse look, gente. Porque eu achei que a saia ficou muito grande. Então, tipo, pra eu usar essa saia, eu teria que colocar um top, sabe? Uma coisa assim, bem periguete vibes. Porque vocês sabem que eu sou assim. Eu gosto de mostrar alguma coisa. Mas não que eu não tenha gostado. Eu gostei. Mas não tanto. Eu provei primeiro essa blusa aqui branca. Porque geralmente o branco fica transparente, né? Então, a minha ideia foi... Vou provar logo branco pra ver se ele é transparente. Sim, é transparente, mas não tanto. Eu não sei se vai dar pra vocês perceberem, mas eu coloquei aquele sutiã, sabe? Que ele cola. E ele dá pra ver um pouquinho. Mas o tecido é hiper mega power bomb. Pra essa blusa aqui, eu vou dar a nota de 9 de 10. Só não vou dar 10 de 10, porque o branco é um pouquinho transparente. Já a saia, eu vou dar a nota de 9,5 de 10. Vou dar 9,5 de 10, porque tipo, não é a minha favorita da vida. Mas ela não tem transparência, ó. Ó a parte de trás dela como é. Não tem transparência e ela é muito bonita. Vocês estão preparados? Estão vendo a corzinha dessa sacola aqui? Vira, pra vocês verem a marca. Vocês estão vendo essa marca aqui? É a Glow Mood. Gente, eu não sei por que eu fui comprar nessa marca. O meu maior arrependimento foi ter comprado nessa marca, porque eu sabia que eu ia ficar soberba. Eu sabia que eu ia ficar soberba. A qualidade do tecido é uma coisa assim que não tem como eu definir pra vocês. Mas é tipo, muito confortável. O tecido é grossinho. Ele é meio como se fosse amanteigado. A maioria das peças dessa loja aqui, dessa marca, que vende dentro da Shein, é tipo, com uma qualidade absurda. É tipo, como se fosse uma roupa premium, sabe? Dentro da Shein. Não é o mesmo preço, tá? Das coisas da Shein. Nem vão pensando que vocês vão achar coisa baratinha dessa marca aqui, porque não tem nada baratinho. Um shortzinho é R$100, o macaquinho é R$150, R$190. Mas são peças que você vê que é uma qualidade de outro nível. É tipo, como se fosse uma roupa mais cara do shopping. Tipo isso, que você paga assim uns R$400 em um macacão, pronto. É mais ou menos nessa vibe. Eu falo porque eu já comprei. Eu já vi várias meninas fazendo resenha. E tipo, não tem o que se comentar sobre o tecido. Agora, se vai ser transparente, eu já não sei, né? O tecido é o mesmo do meu outro macacão dessa marca. E gente, olha o acabamento. É isso que eu fico chocada, cara. Eu fico chocada. Parece que eu tô comprando uma coisa muito, muito cara no shopping, sabe? Vocês viram que veio até nesse saquinho aqui, ó, nesse papelzinho? Até nisso eles são cuidadosos, pra vocês terem noção. Esse macaquinho aqui, ele tem bojo. Ele é removível. O tecido é um dos melhores tecidos que eu já toquei. É como eu falei pra vocês, ele é meio amanteigado. Eu lembro que ele tinha vários paranauê, sabe? Pra valorizar, assim, o corpo. Ele afina um pouquinho a cintura. É respirável. Todos os tecidos de lá é respirável. A alça é regulável. Ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês. Mas é porque se vocês pudessem ver pessoalmente, vocês iam entender o que é que eu tô falando. O tecido é uma coisa absurda de boa. Absurda de boa mesmo. Olha só como estica. Estica muito. Estica e você vê que ele estica e não perde a qualidade. Eu vou procurar ele aqui no aplicativo, pra eu poder falar pra vocês. Eu lembro que ele valorizava a cintura. É exatamente isso. Na parte da cintura, ele tem como se fosse um tecido duplo que ele comprime o abdômen, sabe? Aqueles truquezinhos de beleza que a gente ama. Então, eu vou provar ele aqui pra poder falar pra vocês. E aqui também tem falando. Ele é respirável. É todo esse esbabado de coisa cara. Então, é mais ou menos isso. Ah, inclusive ele tá na promoção agora. Tá por 115. Nesse momento que eu tô olhando aqui no aplicativo, ele tá por 115. No site da Shein. Vou provar pra poder mostrar pra vocês. Esse macacão é muito lindo. Muito lindo mesmo, gente. Olha que linda essa cor. Agora, eu já percebi que esse material da Glow Mood, se você escolher numa cor clara, vai marcar um pouco. Ele marcou um pouco aqui na frente, mas, tipo, dá pra você puxar um pouco e aí não marca muito. Eu também não achei ele transparente, ó. Não tem nenhuma transparência. Eu gostei bastante. E, realmente, comprime aqui essa parte da cintura. Eu gostei bastante, bastante mesmo desse macacão. E, pra ele, eu vou dar a nota de 9,5 de 10. Mais tênis. Eu já sei que é tênis, porque dá pra perceber, né? Pelo pra lá, gente. Gente, eu comprei como se fosse uma sapateira, sabe? É uns quadradinhos de acrílico pra você poder guardar sapato. E, agora, vai caber todos os meus sapatos e os meus novos sapatos no meu quarto. Eu tô muito feliz com isso. Então, vocês já sabem que vai vir o quê? Mais sapatos nas minhas comprinhas. Porque, agora, eu tenho um espaço para isso. E eu escolhi esse aqui. Se ele quiser sair do pacote, né, meu filho? Colabore. Sai. Graças a Deus. Ih, eu tô muito nessa vibe. Ai, que lindo, cara. Olha isso. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo isso aqui? Ele é muito bonito. É estilo aquele tênis bem famosinho aí, que é só o que dá no Pinterest. Ele tá esgotado, tá? Até esse famosinho aí eu já procurei pra comprar, mas ele tá esgotado. Aí, eu fui na Shein e, como sempre, a Shein salvando a nossa vida. Além de ter um parecido, ainda é bem mais barato. Nem se compara, né? Olha só como ele é lindo. Agora, eu tô achando, assim, ele pesado. Eu não sei se no pé ele vai ser confortável. Pesado que eu falo é comparado aos outros tênis que eu já comprei na Shein, que são, tipo, muito, muito levezinhos mesmo. Esse aqui é um peso mediano. Não é, tipo, hiper pesado. Mas não é tão levezinho como os outros que eu jogava assim pra cima, sabe? Mas, assim, dá pra você ver que a qualidade dele é muito boa. Eu escolhi ele, eu não lembro, gente, o tamanho que eu escolhi ele. Deixa eu olhar aqui na caixa. Gente, eu escolhi sucesso. Escolhi CN36. Essa é a minha numeração. CN36. Meu Deus, será que eu escolhi errado? Pronto, agora eu tenho que botar no meu pé pra poder ver. Tenho que botar urgentemente, porque agora eu fiquei preocupada. Eu escolhi CN36. Eu acho que eu fui por algum comentário. Só podem. Ou então eu escolhi errado. Enfim, vou colocar aqui no meu pé. Antes de ficar tomando conclusões precipitadas, né? Bora ver se ele vai caber. Vou colocar uma meiazinha aqui pra facilitar o babado. Mas eu não vou mentir pra vocês. Eu tô preocupada. Tô preocupada porque eu tô achando ele pequeno, cara. Eu acho que se não couber, vai ser o primeiro vídeo que vocês vão me ver chorando aqui. Ao vivo e a cores. Ele é muito lindo. Ele tem que caber no meu pé. Bora lá, botar aqui esse negócio que tem que caber. Uma mini revolta. Não vou tomar decisões precipitadas, mas... É, gente, eu tô achando que não vai caber. Será que vai caber? Meu Deus. Não acredito que eu fiz uma coisa dessa, não. Ontem que eu tava com a cabeça de escolher CN36. O negócio tá até difícil pra entrar. Você vai entrar. Ai, meu Jesus. Deixa eu abrir mais. Ele vai caber. Ele tem que caber. Não existe essa opção dele não caber. Eu também peguei uma meia que não tá ajudando. Meu Jesus do céu. Pra que que eu fui escolher essa numeração? Gente, então. Bora lá pra considerações finais. Entrou no meu pé? Entrou no meu pé. Mas tá amassando os meus dedos, que não é brincadeira. Por que que eu fui escolher CN36? Eu acho que alguém comentou falando de que ele era muito grande ou algo do tipo. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Meu Deus do céu, como eu fiz uma burricidez. Dá zero pra mim. Ó, ele entrou no meu pé. Entrou, vou mostrar. Pera aí, calma. Vocês estão vendo? Ele entrou no meu pé e ele é muito bonito, inclusive. Muito, muito bonito. Mas o meu dedão tá tão amassado aqui que tá doendo. Não vai dar pra eu usar ele. Ai, meu Deus, que sofrimento. Eu não acredito nisso. Que raiva. Me agita por que que eu fiz isso, cara. Eu não sei por que que eu fiz isso. Eu não sei. Enfim. Eu vou dar a nota pra ele. Tô muito revoltada. Mas eu vou manter o foco, sabe? Eu vou dar a nota pra ele. Oito e meio. Ah, por que que tu vai dar oito e meio? Se foi tu que errou a numeração. Por que eu quero dar oito e meio? Eu tô revoltada que esse couve no meu pé. Ele é muito bonito. Muito bonito. Assim, gente. Se ele coubesse no meu pé, eu acho que eu daria nove e meio, sabe? Porque ele é muito bonito. Ele só não é hiper mega power leve. Ele é moderado. Mas ele é muito bonito. Ah, não creio nisso. Enfim. Vai, vai ser nove e meio de dez. Eu sei que o erro foi meu de ter escolhido CN26. Eu não sei por que, moleque, eu fiz uma coisa dessa. Mas, enfim. Bora lá pro último pacote, né? O negócio já não deu mesmo. Eu vou fazer o quê? Nada. Não tem nada pra se fazer. Vou abrir aqui. Esse aqui, pelo menos, é uma coisinha pra me alegrar. Lembra que eu disse a vocês que não era pra ter comprado roupa dessa marca? Tcharam! Mais uma roupa dessa marca. Pra me ajudar na minha vida de bodybuild e fitness. E, gente, olha só. Ó. O zelo dele, sabe? Outra coisa que eu não sei nem se eu já mostrei. Mas vem até o adesivo aqui, ó. Com a logo da marca. Vocês estão entendendo, não? É um babado, assim, mais pra frente, sabe? Uma coisa mais evoluída. Uma coisa mais chique, mais fina. E eu comprei esse shortinho aqui, que, gente, eu via vários comentários. Só que, ultimamente, eu tô bem ousada, sabe? Principalmente pela cor que eu escolhi, né? Eu escolhi azul claro. Pois é. Eu escolhi azul claro. Bora ver se esse negócio presta realmente. Se o babado é realmente bom. Porque, olha, e não ser transparente com azul claro, ele tem que ser muito, muito bom mesmo. Olha só. O tecido é o mesmo que eu falei pra vocês. É aquele tecido amanteigado. E eu escolhi no tamanho M. Escolhi no tamanho M. Pelo menos isso. Porque se eu tivesse escolhido o S, seria quase certeza que ia ser transparente. Mas olha como ele é lindo, gente. Ele tem esse detalhe aqui na frente. E aqui atrás tem o símbolo da marca, ó. Esse short realmente me surpreendeu, gente. E o tecido dele é muito, mas muito gostoso de vestir. Mas como nem tudo é perfeito, eu percebi que ele marca bastante, sabe? Mas aí você tem que fazer uns truquezinhos pra ele não marcar. Outra coisa que eu percebi também é que nessa parte aqui, ó, ele tem como se fosse alguma coisa que faz com que ele não fique girando. Isso é uma coisa que me incomoda muito nos shorts quando eu vou treinar. Já esse aqui eu não vou ter esse problema. Na parte de trás, eu não achei ele transparente, ó. Eu não achei ele transparente, mas é como eu falei pra vocês, ele marca bastante. E outro detalhe, eu tô com uma calcinha que ela é sem costura e ela é bege. Então talvez se você usar uma coisa mais estampada e que tenha costura, pode ser que fique transparente e que marque. Mas se você usar uma calcinha, como é que eu tô usando, não vai ficar. somente porque ele marca bastante e eu vou dar 9,5 de 10. Mas eu gostei muito, eu acho que ele veste super bem. E essas foram as minhas compras da Shein. Lembrando que eu tenho cupom lá na Shein, eu vou deixar aqui pra vocês na legenda do vídeo. Tanto o meu cupom da Shein que tá ativo, como também o código de indicação. Como é que funciona o código de indicação? Você vai colocar lá na barra de pesquisa do seu aplicativo e você vai ganhar algum valor se você for primeira compra. E você ganha um valor além do desconto, né, que você já ganha com o meu cupom normal. E se você não for novo no aplicativo, você ganha frete grátis sem valor mínimo. Gente, é muito top, né? Então, vou deixar aqui pra vocês e vou deixar na legenda também pra vocês poderem confiar e colarem. Lembrando que é pra colocar na barra de pesquisa, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aqui o like. E se inscrever no canal, porque eu tô querendo bater 100 mil inscritos. Eu sei que tá um pouquinho longe, tá um pouquinho longe, mas é bom sonho e eu não vou desistir. E conto com vocês. E até o próximo vídeo. Beijos!